Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal, eu sou o Everton Pires e hoje nós vamos falar de Videoscribe, como personalizar o tema do seu projeto no Videoscribe. Esse assunto é muito interessante, gera algumas confusões com cenas no Videoscribe e eu vou esclarecer isso ao decorrer do vídeo. Fica até o fim, vai na descrição para baixar modelos, suportes que a gente disponibiliza grátis e bora para a tela! Estou aqui no projeto totalmente em branco no Videoscribe e o que é o tema do projeto? Nada mais é do que o plano de fundo, o fundo da minha página. E tem uma coisa que precisa ser entendido logo de cara, quando eu aplico uma cor, um efeito no fundo do meu projeto, isso não tem nenhuma relação com cenas. Eu vou explicar mais para o fim do vídeo, então não estou criando uma cena, não estou aplicando um foco. Quando eu aplico uma cor no meu projeto do Videoscribe, eu estou mudando a cor de toda a página, de todo o projeto, já que nós temos uma página infinita. Eu vou mostrar para você. Para trabalhar com temas, eu vou utilizar este botão aqui, Background Options. Quando eu clico nesse botão, vai abrir a caixa Background Options, e aqui eu posso fazer algumas coisas interessantes. A primeira coisa que eu posso fazer é escolher uma cor aqui na paleta de cores da caixa. E então eu posso escolher alguma cor legal para o meu projeto. Eu vou escolher essa cor azul bem fraca aqui, e vou confirmar. Olha o que vai acontecer. Eu apliquei uma cor de fundo para o meu projeto no Videoscribe. E a primeira coisa que você precisa entender, que eu já comentei, vou aplicar um objeto qualquer aqui, uma seta, é que eu tenho a tela infinita. Então se eu diminuir ou aumentar, se eu criar cenas, se eu criar diversos cenários aqui, o fundo vai estar sempre azul. Everton, o fundo é azul, mas eu posso criar uma cena com uma imagem? Pode. E eu vou falar sobre isso na sequência. Então nós já sabemos que eu tenho a página infinita, e se eu aplicar uma cor, vai ficar para o projeto como um todo, que não impede de criar cenas com outras imagens e objetos. Eu já vou mostrar na sequência. Quando eu volto em Background Options, eu posso fazer o que também? Escolher algumas texturas diferentes. Isso é bem interessante. Vou escolher essa textura um pouco mais forte, eu dou o OK. Olha o que acontece, eu aplico uma textura diferente para todo o meu projeto. Outra coisa interessante é que além da textura, eu também posso aplicar dois tipos de efeitos. No Vignet fica sem efeito, Soft Vignet é bem interessante, eu gosto de utilizar. Ele dá uma escurecida nas extremidades, fica bem bacana. E ainda tem outra opção que é Hard Vignet. Quando eu utilizo o Hard, olha o que acontece, as extremidades ficam bastante escuras. Eu posso manter esse efeito e posso, por exemplo, mudar as cores. Vou mudar para amarelo, por exemplo, e vai funcionar do mesmo jeito. Assim eu personalizo o tema do meu projeto. Uma outra coisa interessante é que o Videoscribe permite que você trabalhe com código de cores no tema do seu projeto. Everton, o que é o código de cores? Temos alguns sites bem interessantes aqui, esse é o meu preferido, que é o Colors.co. Esse site permite que você crie paletas personalizadas ou utilize as paletas existentes no site, que são sensacionais. O grande barato desse site é que quando você clica em uma cor, ele copia a cor automaticamente. Então basta você levar para o outro ambiente. Em vários programas aceita que você leve um código. Então vamos supor que a gente quer trabalhar com essa paleta verde. Eu quero levar esta cor aqui, tá vendo o código? 74C69D. Então eu clico nessa cor e ele vai copiar o código automaticamente. Quando eu volto para o Videoscribe, eu entro aqui em Background Options, entro na paleta de cores e olha o que eu tenho aqui na parte de baixo. Eu posso digitar ou colar um código. Exatamente o que eu vou fazer. Quando eu colo um código, olha o que acontece. Eu trago aquela cor que eu escolhi. Nesse caso ele está com a textura, mas eu posso vir aqui, retirar o efeito, retirar a textura. E eu tenho exatamente a cor que eu escolhi lá no site Colors.co. Esta é uma outra possibilidade sensacional trabalhar com cores. Lembra que eu falei sobre a cena? Isso é muito importante entender para não confundir com o tema. O tema, a gente pinta o fundo todo. E eu vou trazer aqui uma imagem para a gente criar uma cena. Venho aqui em My Images e vou trazer minha Bugatti Divo. Vamos supor que eu quero que a Bugatti Divo seja uma cena. Complete totalmente o fundo de uma cena. Então eu vou aumentar aqui e olha o que acontece. Eu tenho ela aqui bem no meio, posso diminuir um pouquinho. Seleciono essa imagem pela tela ou pela timeline. Tenho que garantir que esteja selecionada. E eu vou clicar aqui. Set Camera to Current Position. Então fixe a posição da câmera. Quando eu faço isso, olha o que acontece. O programa executa a partir dessa tela. Eu posso criar interações em cima desse fundo, dessa cena. Se eu aplicar a cena desse jeito, tudo vai ficar em cima dessa cena? Não. Lembra que nós temos uma tela infinita? Então posso vir aqui. Agora eu vou adicionar um outro carro. Ferrari F40, que é sensacional. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu quero criar uma outra cena na sequência. Eu vou ampliar, seleciono a Ferrari e fixo a posição da câmera também. Agora ele vai fazer o que? Ele começa a executar pela Bugatti. E depois que termina, ele passa automaticamente para a Ferrari. Assim como eu defini na posição da câmera. E note que em todas as situações, o fundo da tela é verde. O tema é verde. E vai ser sempre assim quando você definir uma outra cor para o tema do seu projeto. Então esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Seja útil em algum momento. Seja dúvida, crítica, sugestão, deixa no comentário. Eu vou gostar muito de responder. Um abraço, sucesso e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho